Primeiro dia de treinos em Abu Dhabi foi dominado por Valtteri Bottas. Ele foi o mais rápido no primeiro e no segundo treino. Mas isso significa muito pouco, já que ele vai ter que largar na última colocação porque trocou praticamente tudo na unidade de potência. Motor, turbo, sistemas de recuperação de energia, tudo trocado. Com isso, o finlandês larga em último. Mas foi significativo o resultado dele. É claro que foi um resultado facilitado pelo motor novo. O motor zero quilômetro sempre tem mais potência do que os motores usados. E todo mundo, ou quase todo mundo, está com motores usados normais de fim de temporada. Foi o caso, por exemplo, do Hamilton, que ficou em segundo. Mas um segundo distante, a 310 milésimos do tempo do Bottas. E para o Bottas, o treino foi meio lá, meio cá. Ele cometeu um erro que não se espera de um piloto já com tanta experiência. Ele foi fazer uma ultrapassagem bastante arriscada em cima do Grosjean. O Grosjean não viu o Bottas chegando, fez a curva normalmente. Resultado, os dois colidiram. Mecanicamente, não teve problema maior para o Bottas. Ele voltou aos boxes, passou por uma verificação, logo depois estava na pista de novo. Já o Grosjean não voltou. Já em termos esportivos, sim. Os dois foram chamados à sala dos comissários esportivos e o Bottas saiu de lá com a sua primeira advertência do ano. Não é a melhor maneira de se terminar uma temporada em que ele ainda deixou um pouco a desejar. Está mais rápido, sem dúvida, do que estava no ano passado, mas ainda não teve a consistência, como ele mesmo admite, que vai precisar para bater o Hamilton. Diz ele que é uma coisa para ser trabalhada durante as férias e que o ano que vem ele volta mais forte. Que volte. Hoje, mais uma vez, ficou claro que ele ainda precisa melhorar o lado psicológico. Não era necessário. Uma ultrapassagem que, sem corrida, já é arriscada, fica totalmente sem sentido, não tem no livro de sexta-feira. Ele veio de muito longe e mergulhou. O Grosjean não viu, os dois se tocaram. E o momento também não podia ser pior. Era hora da simulação. Os engenheiros precisavam muito dos dados que estavam sendo registrados pela telemetria naquele momento. E a gente não pode esquecer que, como a corrida e a prova de classificação em Abu Dhabi são sob luz artificial, como estava sendo o segundo treino, o primeiro e o terceiro treinos livres são praticamente inúteis. Não totalmente inúteis, mas não permitem a precisão que os engenheiros necessitam para definir a sua estratégia, para definir os acertos todos. Não foi um bom começo do Walter e Bottas. Vamos ver como foram todos os tempos. Vou precisar dos óculos, claro. Primeiro, Bottas, 1,36256, o melhor tempo do fim de semana, claro. Em segundo, Hamilton, a 310 milésimos de segundo dele. É uma diferença significativa. Em terceiro, Leclerc, a 386 milésimos. Quarto, Vettel, a 435. Quinto, Verstappen, 551 milésimos, mais de meio segundo. Sexto, Walbon, totalmente irreconhecível, a 1 segundo e 32 milésimos do tempo do Bottas. Isso está mais para o segundo pelotão do que para o primeiro. O Grosjean, que foi o sétimo, ficou a apenas 312 milésimos do tempo do Walbon. E a gente não pode esquecer que o Grosjean, nessa corrida, ele e o Magnussi, os dois pilotos da Haas, estão usando a mesma configuração aerodinâmica da primeira corrida do ano. A Haas voltou inteiramente atrás para ver se entende onde houve problema que acabou atrapalhando toda a temporada dela. Em oitavo, Sérgio Pérez, depois Daniel Kiviat e Pierre Gasly. As colocações dos carros da Red Bull, quinto e sexto, e da Toro Rosso, nono e décimo, já deixam claro que vai ser muito difícil para a Honda, para o motor Honda, acompanhar os motores da Mercedes e da Ferrari num circuito com duas retas tão longas. Eu anotei os melhores tempos de cada setor e não tem motor Honda em primeiro, nem em segundo, nem no terceiro trecho, que é o mais siluoso. No primeiro, que é de média velocidade, com algumas curvas de alta, deu Leclerc, 17 segundos e 40 milésimos. Segundo, Vettel, 17 segundos e 59 milésimos. No segundo, que é o que tem as duas retas mais longas, Leclerc em primeiro, 41,128, e o segundo, Bottas, com o novo motor da Mercedes, 41,161. E no terceiro, que é o mais sinuoso, Hamilton, 37 segundos e 807. Em segundo, o Bottas, 37 segundos e 825. Nesse setor, que é o mais sinuoso, era onde estavam as melhores chances dos carros da Red Bull, que tem melhor equilíbrio. Não deu. Verstappen foi o terceiro, a 37 segundos e 972 milésimos. Esses tempos mostram alguns detalhes interessantes. Em termos de reta, ainda é Ferrari. Ferrari no primeiro setor, Ferrari no segundo setor. Já no terceiro, a Ferrari desaparece. Isso porque os pneus macios, quando chegam nesse terceiro setor, que completam a volta de 5.554 metros, já estão muito desgastados no carro da Ferrari. É um carro que, sabidamente, tem esse problema. Exige muito dos pneus. Quem domina nesse setor é a Mercedes, o carro que, ao longo de toda a temporada, deixou claro que é o que melhor trata os pneus. Na simulação de corridas, por exemplo, o melhor tempo com os pneus macios foi do Hamilton. 1,42 e meio. Depois dele, veio o Albon. 1,42 e 8. Com os pneus médios, Bottas. 1,44. Com os duros, Leclerc. 1,42 e meio. Olha o que isso indica. Você tem o Hamilton com pneus macios fazendo o mesmo tempo que o Leclerc fez com os pneus duros. É claro que aí há uma variação de carga de combustível. Isso a gente nunca pode adivinhar. Tem que se abstrair disso. Mas, de qualquer maneira, mostra que a Ferrari, com os pneus duros, consegue chegar ao terceiro setor ainda em condição de explorar a aderência. E a aderência aí é vital. Tração nessa pista, principalmente nesse setor, que tem várias curvas de baixa velocidade, é muito importante. Quanto mais cedo e quanto mais forte o piloto pode acelerar, melhora o tempo dele. Essas são as conclusões do primeiro dia de treinos em Abu Dhabi. Mas são conclusões baseadas apenas no segundo treino, na segunda sessão, que vai ter a mesma condição de iluminação, iluminação artificial, da prova de classificação e da corrida. E isso afeta a temperatura do asfalto, densidade do ar, tem repercussão em todo o acerto do carro. Claro, até amanhã os carros vão evoluir. Os engenheiros vão ter alguns dados, algumas informações para melhorar seus carros. mas não tantas quanto estão acostumados. O que torna ainda mais grave a batida do Bottas. Ela interrompeu os treinos durante sete minutos. Quando se tem apenas uma hora e meia de treino, para se verificar tudo que é preciso ser verificado, para definir todo o acerto, até começar a definir a estratégia de corrida, sete minutos fazem falta. Porque, além do mais, grande parte desse treino foi dedicado ao acerto da prova de classificação. O pior de tudo foi para o Bottas também. Ele vai largar em último, com isso ele tinha que trabalhar no acerto de corrida. Quem vai largar lá na frente, quem tem chance de largar na pole position, trabalha no acerto para usar o carro com ar limpo, sem ninguém pela frente. Quem larga em vigésimo, logicamente, trabalha para ter um carro bom no trânsito, no ar turbilionado. E isso, logicamente, deixa o carro mais lento. E é uma situação nova para a Mercedes, que na maioria das vezes largou na primeira ou na segunda fila. Largar na décima fila, como vai ocorrer com Bottas, é uma situação que exige novos estudos. Vamos ver o que o sábado vai nos trazer. Na Fórmula 2, uma ótima notícia. Sérgio Sete Câmara fez a pole position e já botou no bolso os quatro pontos de bonificação. Assim, a diferença que ele tem sobre o Jack Aitken subiu de seis para dez. Jack Aitken é o quinto colocado e está disputando a quarta colocação, que no momento é do Sérgio. Com essa pole position, o Sérgio fica muito mais perto de garantir esse quarto lugar no final do campeonato e, com isso, adquirir o direito à superlicença. Superlicença que ele precisa para poder ter direito a competir na Fórmula 1. Se não em 2020, quando já não há mais vaga na Fórmula 1, pelo menos para negociar em melhores condições uma vaga para 2021. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal. Eu volto no sábado com análise da prova de classificação.